Estão vendo essa imagem aí? Essa situação muito recorrente no dia a dia de vocês, tá? E eu vou mostrar o que que tá acontecendo. Tá observando aqui, ó, como tem uma falha? Isso aqui é muito comum. Tá observando aqui, ó, como tem um ponto mais escuro? Isso são coisas que acontecem no dia a dia e são coisas que o cabelo nos domina. Por exemplo, essa região aqui, ó, pouquíssimo cabelo tem. Tu vai conseguir começar a ajustar esse tipo de problema quando tu tiver um pouco mais de tempo com o cliente e começar a prever esse tipo de situação. Claro que a tua barbearia com o movimento, às vezes é difícil tu prever esse tipo de situação e ele acontece. Pra gente arrumar essa característica aqui, ó, consegue clarear um pouco ao redor pra dar uma disfarçada, mas perfeito mesmo, perfeito, só pigmentando. Vocês nunca vão ver uma foto no Instagram, por exemplo, de uma lateral dessa. Não existe. As pessoas não mostram que isso acontece e a gente se sente frustrado de fazer um corte de cabelo e aparecer essas manchas. Mas é claro, no Instagram não vão mostrar esses defeitos que acontecem de forma natural dentro da tua barbearia. Esse ponto aqui, ó, muitos clientes têm esse afundamento. Aqui a gente consegue controlar, mas também esse controle, ele não fica tão perfeito quanto uma pigmentação e uma foto que tem no Instagram. Por isso que eu gosto muito de falar sobre essa questão entre fotos bonitas no Instagram, fotos bem produzidas e o teu dia a dia. O teu dia a dia tá aqui, ó. Esse aqui é o teu dia a dia. Tu vai se pegar cliente que tu nunca cortou o cabelo, que ele tem uma leve diferença de concentração de cabelo. É humano, cara. É impossível o cabelo do cliente, ele ser perfeitamente distribuído. Vão existir variações. Por exemplo, aqui tem várias, várias. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra variação, aqui tem outra variação, aqui tem outra variação. Aqui tem uma variação. O cabelo, ele é cheio de variação. E tu só consegue tapar essa variação com pigmentação. Sem isso, tu não consegue. Aqui a gente consegue controlar, tá? Mas acaba ficando um pouco mais claro do que ficaria com a pigmentação. O que eu quero dizer com tudo isso? Não precisa te martirizar pelo fato de, pô, tô cortando o cabelo e apareceram manchas. Que isso é totalmente natural. Não te frustra com isso.